Do livro Máximas de André Luiz, por Wagner Freitas Corrêa, capítulo 13, no gabinete do ministro. Máxima 25. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos, mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. André Luiz. Na espiritualidade, várias tarefas e funções são similares às realizadas no plano físico. Entretanto, caracterizam-se por fatores diversos, com objetivos e prioridades diferentes de como estamos acostumados a ver na Terra. Médicos, psicólogos, enfermeiros, juízes, advogados, administradores, professores. São ocupações que, de alguma forma, possuem similaridades com o plano físico, voltadas à fraternidade, ao bem coletivo, ao amor ao próximo, ao crescimento, à evolução, formadas de fatores que agem como combustível que nos impulsiona a cumpri-las da melhor forma possível, sempre com base no bem maior. Nos conceitos cristãos, agindo com a renúncia ao sucesso individual e pessoal, para que o todo, o coletivo, seja prioridade, seja o objetivo principal. No mundo dos espíritos, está mais fadado ao êxito, o humilde trabalhador, aquele que doa seu esforço, seu tempo e sua energia ao irmão necessitado, mesmo que seja uma ocupação simples, do que aquele que valoriza mais a si mesmo, seu conforto, seu bem-estar, que faça o mínimo dentro de um imenso cabedal de conhecimentos, de possibilidades, sem quase nada doar de si mesmo, agindo como se cumprisse uma obrigação e nada mais, sem amor, como se prestasse um favor ao próximo por servi-lo, por mais complexa que seja sua área de atuação. É dando o que se recebe e essa será sempre a maior recompensa para aquele que vive para doar amor, carinho, compreensão, paciência, tolerância, porque será exatamente isso que receberá de volta daqueles que lhe querem bem e que, como ele, também procuram viver no bem. Amém. 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 Amém.